Quem disse que os looks do dia-a-dia precisam ser sempre básicos? Peças com cortes e tecidos diferenciados garantem muita modernidade para qualquer produção. Não tenha medo de ousar, tente e desfile com muito estilo por aí. A harmonia dos tons terrosos traduziram todo o charme do inverno nesse primeiro look. A legging deixou de ser básica e se tornou a protagonista com a estampa de oncinha nessa produção. Para deixar o look mais equilibrado, você pode usar pullovers e casacos mais alongados, para não retratar demais o quadril. Nos pés, a bota de cano curto finalizou o look. Nossa segunda produção trouxe o short boxer, que é uma forte tendência da temporada. A versão com paetês trouxe ainda mais estilo e combinou muito bem com o pullover e o casaco colorido. Como essa produção é diurna, o cuturno trouxe ainda mais conforto. Longos são sempre uma ótima opção. Para os dias mais frios, você pode investir em sobreposições de camisas ou casacos. Para dar um toque mais fashion à nossa produção, apostamos no detalhe da camisa com nó. Assim ficou muito mais fácil desfilar produções diferentes por aí, né? Se quiser saber mais dicas e se gostou dessas, se inscreva no nosso canal aqui em cima. Eu sou sua Hidger para o Guia de Estilo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho